Eu vou morrer de tanto andar. Olha, pai, a cidade. Continuem andando, minhas filhas. Nós já estamos chegando em Zó. Sodoma foi destruída? Eu não estou ouvindo nada. Não olhe para trás, Tamiris! De jeito nenhum, olhe para trás! Se Sodoma não foi destruída, ainda será. Abandonar tudo assim? Que desperdício! Se for tudo mentira! Invenção! Está chovendo o fogo do céu! Vámonos! Alô! 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 Alô... Por quê? Por quê? Eu falei pra você não olhar pra trás, Aila. Os mensageiros de Deus falaram pra você não olhar pra trás. Por quê, meu amor? Por quê? Por quê? Mãe? Pai? Mãe, fala comigo! Fala comigo, mãe! Mãe? Mãe? Mãe, fala comigo! Fala comigo, mãe! Mãe? Ela tá paralisada. Eu falei pra ela não olhar pra trás. Eu falei, eu pedi pra ela não olhar. Mãe? Meu amor. Meu amor. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mãe? Ela se foi, pai. Não tem mais jeito. Pede pra Deus, pai. Vem cá pra ele e pede pra Deus, pai. Os mensageiros de Deus foram claros, Pautite. Não podia olhar pra trás. Eu não sei por que a mãe fez isso. O que é que a gente fez agora? Eu... Vamos seguir em frente. Deixar a mãe aqui. A mãe não tá mais aqui, Pautite. Temos que continuar. Já pode olhar? Eu acho que sim. Tudo já acabou. Tchau. O dia está virando noite. É melhor a gente ir embora daqui. Vamos para a cidade. Vamos para a cidade. Vem, pai. Vem. Vem, pai. Vem, pai. Vem, pai. Então, para onde? Vamos subir o monte. Terras altas, como o mensageiro de Deus falou. É o único jeito. Vamos. GENESIS 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 GENESIS